Pessoal, não mudou muita coisa, mas nós tivemos dois pontos a considerar como um avanço para a ufologia mundial. Ou seja, o Pentágono deixou de ser uma organização cética em relação ao assunto ufo e agora ele passou a ser um curioso, como foi dito em uma matéria da BBC. Isso já é um grande avanço, pois abriu-se o diálogo entre o cidadão comum e um órgão militar de uma potência mundial. E o segundo ponto muito importante é que ele declara que não irá descartar a hipótese de ser uma tecnologia alienígena. Ou seja, ele não afirma, não provou, não considerou como resposta aos fenômenos, mas ele também não irá desconsiderar que é uma tecnologia alienígena. Então são dois passos muito grandes para a ecologia mundial. Não muda muita coisa, porque é lógico que o que é de interesse, o que é relacionado a uma segurança nacional, ou seja, eles não vão revelar. Agora, como nós vimos, apenas um de 144 casos foi provado que era um balão que estava desinflando, estava murchando e por isso que estava fazendo movimentos aleatórios. Faltam 143 casos. Agora, pessoal, com toda a tecnologia, uma potência mundial de segurança máxima, que o Pentágono é o estrategista das invasões, é o estrategista em relação aos ataques, inclusive na Segunda Guerra Mundial, eles não terem como considerar, como provar o que são esses fenômenos. Bom, entre os pontos que eles consideraram, seriam fenômenos aéreos, que podem incluir, nós podemos incluir nuvens de insetos, pássaros, balões, drones, fenômenos naturais, atmosféricos, como os cristais de gelo. Agora vem um ponto que eles disseram, tecnologia desenvolvida pelos Estados Unidos. Pessoal, eles seriam os primeiros a proibir e a chegar no local para que isso não acontecesse. Eles já estariam sabendo antes da gente. A tecnologia desenvolvida por adversários estrangeiros, eles estariam sabendo antes que tecnologia, eles estariam cobrando as autoridades, por que que estão fazendo testes em nosso território. Então, também não cola, tá pessoal? E outros que aí, eles incluem tecnologia alienígena. Então, pessoal, é um passo muito demorado, mas que agora abre o diálogo, tá bom galera? Então, que venham mais avistamentos aí. Valeu galera, até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho